Não vai dar certo. Ela na frente, meu senhor, vai dar comissão. Vai dar certo não, vai cair. Mas deixa eu te dizer, você vai falar. Mas deixa eu te dizer, Jesus vai fazer algo sobrenatural na tua vida hoje. Deixa eu te dizer, Jesus ainda altera milagre na terra. Mas não te vou dizer. Coitadinha. Tá vendo que imprevida o corpo de gente sempre é docinho de gloriazinha. Mas deixa eu te dizer. Quando o senhor escolhe minha Iaconisa, José, ela escolhe que não tenha tentado fugir. Falei que tem Jona. Fugir, pegar o mar e ir para longe. Deixa eu te dizer, tu for para baixo. Também dizer, para o mar e dizer. Se tu for para o céu, ele vem mais daquele território de Jeová. Fica na porta, que é melhor. Fica na casa, que é melhor. Fica no seu lugar, que é melhor. Aleluia, coloque a Deus. Aleluia. Igreja. Ageu capítulo 2. Inverto 2.